Vem pra Bidon 26 de junho, Abidon Batista te espera para o maior rodeio artístico do estado de Santa Catarina. São seis palcos com o que tem de melhor da arte gaúcha. Danças tradicionais, danças de salão, danças do tropeirismo biriva, chula, canção, gaitas, violão e o quarto festival nacional de declamadores e a quinta colheita de versos. São 85 mil reais de premiação em dinheiro, che! E pra animar a gauchada, estarei com meu irmão Rogério Melo fazendo um baita show com entrada gratuita. Inscrições de 1º a 15 de maio no site oficial. Vem, vem pra Bidon, che! Vem pra Bidon, vem, vem pra Bidon, vem Vai ter pandango, cantoria e chimarrão Vem pra Bidon, vem, vem pra Bidon, vem Traz teu abraço pra viver a tradição Vem pra Bidon, vem pra Bidon, vem pra Bidon. Legenda Adriana Zanotto